Tô sempre pra você, hein boneco? Vem aprender os segredos dos mestres no futebol da damas. Mas diz que o boneco andava igual aquele... Já lá é Sansão. É Sansão. Caolin, diz que o boneco andava igual aquele... Não tem aquele gigante lá do pé de feijão? É. Quando ele andava assim a terra... Quem? Eu vi o chinelo no bar do Roberto andando assim, na moral. O chinelo tá andando assim, ó. Quem? O professor Roberto, você tem filho pra acabar o muro lá, hein? Tá ruim, né? Rui pra acabar o muro. Eu passando na brincadeira das mulhercinhas, Eu falo assim, Roberto, pra acabar o muro na sua casa, Você é difícil de ir pro caminhar, hein? Quem? Você tá falando de quem? Ei, amarela. Todo álcool é bom, né velho? Você tá falando de quem? Faz a gente ficar bonito com dinheiro. Você tá falando de quem? Cachotou. Você viu o cachotinho indo. Ele vai vindo agora, velho. Ele vai vindo de novo, ó. Não brinca com o chavo. Tá, pás. Cuidado, nego chavo. Não tá de brincadeira. Não brinca com o chavo. Não brinca com o chavo. Não sei. Você tem coragem, velho. Hum! 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 zou我覺得. Não Muhinten, no meu amigo. Em certeza? A branca não adora não? Toca pra da peça lá, menino! Não, a gente não troca, amarela. Quem troca. Tu, cara. Quem tá aí quem troca... Tá pirada, amarela. E ele. Isso. Pura o cheiro aqui. E agora? Não tem que consertar, mas tem que ter um tempo aqui. Ainda não. Chegou a consertar muita coisa e não viu? Ah, acho que é muito duro. Mas um tempo que você tem que jogar, ele não pode dizer que joguei, né? Vai, chinelo. É um negócio de Deus. Vai, 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 vai. Tá filmando? Tá filmando? Sai, ó. Sai, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.